Olha, hoje peritos do Instituto de Criminalística realizaram perícia no local do acidente que resultou na morte de um casal na rodovia José Sarney há 11 dias. O objetivo é verificar a velocidade do veículo no momento da colisão com a moto. Uma área de mais de 300 metros foi isolada por equipes da CPTRAN para a realização da perícia que durou mais de duas horas. Quem passava pelo local precisou pegar um desvio. A delegada de delitos de trânsito, Daniela Lima, acompanhou o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística no local do acidente. Depois de fazer as marcações na pista, eles percorreram o trajeto de carro. O objetivo desse trabalho é estimar a velocidade do veículo no momento do impacto. Nós vamos fazer um balizamento de 2 em 2 metros para, a partir daí, gerar uma régua graduada de 2 em 2 metros e utilizar uma técnica de sobreposição de imagens e então conseguir estimar a velocidade dos veículos envolvidos no acidente. Imagens de três câmeras de um estabelecimento comercial serão usadas para auxiliar o trabalho da perícia. A previsão é que o laudo da criminalística fique pronto em 30 dias. De acordo com a delegada, a investigação está bem adiantada, mas ainda existem testemunhas para serem ouvidas. Testemunhas ainda que serão ouvidas na semana que vem e depois aguardaremos o resultado dos exames periciais. O acidente aconteceu no dia 27 de outubro e vitimou Gélia Fernanda de Oliveira e o marido dela, Arnaldo Ângelo Júnior. O condutor do veículo fugiu do local, mas depois se apresentou na delegacia. Daniela Lima falou também sobre o acidente que vitimou o menino Fabrício na orla da Atalaia e explicou que ainda não possui imagens que possibilitem uma perícia como essa, mas que os peritos podem usar outras técnicas para estimar a velocidade. Nós estamos buscando fazer a perícia nos mesmos moldes, que é uma perícia que é muito útil para avaliação de uma variável que é muito importante para nós, que é a velocidade. Entretanto, essa perícia precisa de imagens que tenham registrado um momento específico do acidente. Com relação ao acidente do menino Fabrício, nós ainda não conseguimos essas imagens, existe a possibilidade de que uma imagem seja recuperada para que seja feita essa perícia. Mas ainda que nós não consigamos fazer por essa técnica, que é a técnica das imagens, existem outras possibilidades de aferição de velocidade que os nossos peritos estarão trabalhando de agora por diante. Então, vamos lá.